Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um fornecedor maravilhoso que é de artesanato peruano Você não vai acreditar, esse colarzinho aqui, um real, é artesanato sim senhorita Artesanato peruano de qualidade, um real o colarzinho E esse kitzinho aqui, gente, 12 pulseirinhas por cinco reais É pulseirinha de macramê, toda artesanal E você vai pirar nesse vídeo que eu tenho certeza, gente, produtinhos a partir de um real Você nunca viu nesse Brasil baroninho, então vem comigo Artesanato peruano, gente do céu, olha aqui quanta coisa tem, fala sério Esses modelinhos aqui, eles são em cerâmica Tem várias opções de cores E a dúzia, sai 12 reais, não dá pra acreditar nisso não, gente É sério o negócio desse? Em cerâmica? Fala sério Aí tem opções também de semente, super diferentes, nunca tinha visto Esse aqui é cada um cinco reais Na verdade, não é que eu nunca tinha visto, né? Que eu nunca fui no lugar pra ficar olhando, assim E essa quantidade de semente, adorei É artesanato peruano mesmo, tá? Bem original Essa aqui é de madeira Esse aqui está 2,50 cada um, tá? 4 por 10 no caso, né? Ó, também tem várias opções de cores Ali em cima já temos os colares de miçanga Eles são com várias voltas, são torcidinhos Eles estão no valor de 2 reais Também tem algumas opções de cores Artesanato peruano, um dos artesanatos mais bonitos que tem aqui na região da 25 E olha como tem cores, como que é bonito E uma peça nunca vai ser igual a outra, né? Porque sempre vai ter uma diferença, né? Quando é semente, quando é pedra, né? Esse aqui mesmo são pedras naturais Inclusive ela é geladinha, é tão gostoso de pegar Esse aqui também faz bastante sucesso Porque pedra natural, além de ser bonita Tem também alguns benefícios aí pra quem acredita, né? Tem assim, olha, de 20 reais Aí essa aqui, que ela está 10 reais Essa aqui, 5 reais, baratinha, né? Essa aqui, 8 reais Essa aqui, 10 reais Tá, olha, tem bastante opção Essa aqui, 8 reais Gente, é muito gostosa, bem geladinha Ó, 8 reais essa aqui 8 reais 10 reais Essa aqui Acho que é 10 reais também 20 reais Tô achando barato os preços Ó, essa aqui com detalhe Ela é toda de coração, gente 8 reais Aí essa aqui, 10 reais Também tem alguns corações Esse aqui, 8 reais Aí tem também corinho Ah, corinho assim a gente adora, né? Tem bastante gente, assim, hippie Aqui é a loja pra você comprar os negócios Tem assim, muito colarzinho Muita coisa legal aqui Deixa eu ver o preço desses corinhos aqui O corinho é 1 real Cada um, menina do céu É barato demais Olha isso aqui Até caiu o corinho aqui Volta pra cá, corinho Tem várias opções de cores, ó Aí tem o que é mesclado Tem que é uma cor só Várias opções de cores aqui Deixa eu ver esse aqui, gente Que esse aqui eu acho que tem diferença de preço, ó Esse aqui é 4 reais Porque ele é Várias voltas, né? Ele é vendido assim Um chumacinho assim, né? Aí esse chumacinho aqui Sai 4 reais, tá? Aí tem assim, ó Nossa, muita coisa Aí aqui tem as pulseiras As pulseirinhas também Mais nessa pegada hippie Macramê Esse aqui também A dúzia é 12 reais Tem muita opção de cor E tem vários modelos também, tá? Do mesmo modelo Tem várias opções de cores Aí tem assim também, ó Esses aqui Tentando pegar lá do fundo Pra mostrar pra vocês Mais opções de cores 12 reais a dúzia Aí tem assim do Bob Marley, ó De 3 reais Essa menina falou Quando o pessoal vem aqui Como gosta dessa pegada, né? Desse tipo de artesanato 2 reais Fica um tempão aqui Eu que não uso Tô aqui há um tempão Olhando, menina Porque tem umas coisas Muito bonitas Muito diferentes Ó, essas aqui Deixa eu ver Quanto que é a dúzia Que tá escondida ali atrás A gente vai conseguir Peraí Esse aqui Tá 24 a dúzia Tá? 2 reais cada uma Aí tem assim Brasil Tem assim de time também Essas aqui só vende Acho que a dúzia mesmo Esse aqui também Tá bem diferente Esse aqui Vamos ver 1 real cada uma Esse aqui é 10 reais A dúzia Caramba, gente Ó Olha esse aqui Aqui de olhinho grego Esse aqui de Florzinha E essa aqui Vocês vão acreditar Se eu falar Que é 5 reais a dúzia Meu Deus É muito barato Não é não? Ó Nossa, esse aqui Você monta uns kits aí Menina Você vai ficar é rica Ó Isso aqui serve Tanto pra pulseira Quanto tornozeleira também Porque ela tem o fechinho Em macramê Então dá pra ajustar Dá pra regular E tem também Esses modelinhos aqui Ó De 2 reais Que eles são com pedrinhas E com sparks também Tem assim de 3 Esse aqui ó Que são vários Nossa, gente Isso aqui Lembra na minha infância Cara Eu usava essas pulseiras De silicone Colocava milhares No braço Quem é da minha geração Vai lembrar Eu não sabia Que existia isso ainda Meu Deus Esse monte aqui 3 reais Ó Esse monte de pulseira Aqui 3 reais Olha Aí tem assim De corinho Ó 1,50 Que ela é com várias voltas Aí tem o pingente também Tá Deixa eu pegar o pingente 1,50 Ó Pingente de infinito Pingente de pena Pingente náutico Tem também pingente Esse aqui Ele é um escorpião Nossa Tem muita opção E aí tem assim também Ó Que pingente Dá pra ver aqui melhor De 1,50 Nossa Olha São vários Tem assim filtros dos sonhos Também Nossa Filtros dos sonhos Eu adoro Depois que eu comecei A ter filtro dos sonhos Em casa É Não tive mais pesadelo Esse aqui Ele é um brinco Né Tipo Um brinco Só que eu uso Como filtro dos sonhos mesmo Eu comprei dois E uso na minha casa Gente Fui perguntar o preço 1,50 Cada Muito baratinho Aí se você quiser levar o par Né Pra vender Ou pra usar Aí sai 3 reais Né Ó Mas ele é vendido 1 Porque as vezes a pessoa usa Numa orelha só Né Difícil Quem usa nas duas E eu uso por exemplo Pra proteger os meus sonhos Realmente funciona Viu Nunca mais tive pesadelo Depois que eu comecei a usar Filtro dos sonhos E eu comprei esses aqui mesmo Só que eu peguei um pouquinho mais caro A pulseira aqui ó Bem diferente Ela parece ser de semente também Essa aqui tá 18 reais a dúzia Tem essas aqui também ó Essas aqui eu não tô conseguindo saber Qual é o preço Mas ó Isso aqui eu não achei o preço Gente ó Ela é assim Não vi o preço por aqui Mas ela é bem assim Diferente Tem também olha Uns colares aqui diferentes 3 reais Meu Deus Esse conjunto aqui 6 reais 5 reais 5 reais Esse conjuntinho aqui 2 reais E tem outras opções de cores Dá pra acreditar gente 2 reaisinho do conjunto 3 reais 3 reais também Essa pulseirinha aqui 2 reais E aí ela tem outras opções de cores também Brincos Aqui eu achei bacana Porque eles vendem assim A cartela do brinco Tá Aqui ó 12 reais Ó os brinquinhos de sol Esse aqui 15 reais E aí vem com 6 pares Esse aqui 12 reais Esse aqui 12 reais 12 reais 6 reais 12 reais 12 reais 10 reais 18 reais 12 reais Esse aqui tá 8 reais 8 reais 10 reais 8 reais Esse aqui é 12 Esse aqui de conchinha é 12 Esse e esse aqui Eles são 10 reais Esse aqui de doente super fofinho 5 reais 12 reais 6 reais 8 reais 12 reais 6 reais E esse aqui tá 10 reais Esse aqui e esse aqui São 12 reais 12 reais 12 reais 12 reais 8 reais Tem pulseirinhas assim também Olha Que são de miçanga de madeirinha Tá Esse aqui é 3 reais Tem variedade de cores Tá E como ela é uma miçanga mais especial É Acaba que uma peça nunca sai igual a outra Porque sempre as bolinhas vão sair de cores diferentes Tá Tem também braceletos assim Que 3 reais E tem vários modelos Várias opções de cores Aqui fora do saquinho fica melhor pra vocês verem Tem também assim E esses aqui que ela falou pra mim que é de alpaca Eu não entendo muito bem né gente Tem um fora aqui pra mostrar pra vocês Esse aqui está 5 reais Aí tem várias opções aqui Tem com pedras diferentes E ela falou que é bem característico né Esse aqui tem até um anel junto É aqueles lá que vem o anel assim sabe Não coisa Ó É pra ficar assim né Porque eu não tenho braço Ó gente Fica bem bonitinha Bem delicada E aí tem anelzinho alguns juntos também Nossa achei bem legal Ó a pedrinha colorida É que o anel vem aqueles lá da corrente Que vem o anel aqui Tipo da Jade então Ai eu usei isso aqui também na minha adolescência Gente Aqui eu tô voltando no século anterior Tô me sentindo uma senhorinha de 97 anos E aí tem várias pedras coloridas Adorei Aqui tem também Olha Essas opções Aqui de pulseira Que fecha com esse peixinho aqui Essa aqui está 17 peças 17 reais Sai 1 real cada uma Muito barato Tem essas aqui também São de semente? Não É de miçanga Mas é de madeirinha 3 reais Tem também essas aqui Olha Que são de velcro Tá Xadrezinha Só que o Zemo usava antes Na época do Fresno Me lembro Das coisas xadrezinha 12 a 12 reais Também tem várias estampas Várias cores Né Ó Aí tem do Brasil Barunil também Tem assim E as do Reg Que não pode faltar Né Aí tem de Reg Assim Que é de elástico com velcro E essas aqui Que vendem muito bem Vocês não vão acreditar no preço Não gente 4 reais a 12 Essa do Reg Vende muito bem Essa grossa é 8 Aí essa grossa aqui Ela é 8 a 12 Tá Tem assim também E aí a mais fininha 4 reais a 12 Olha isso aqui Não dá pra acreditar não Muito baratinha E tem esse outro modelinho Aqui também Que está 4 reais Também tem de cores diferentes E aí tem a grossa Que é de 8 reais E aí Tem várias cores também Tem de times A gente tem filtro dos sonhos Maior também Olha De 15 reais Eu achei ele a coisa mais linda Eu tenho uns pequenininhos Né Mas futuramente Eu vou comprar um grande desse Nossa ele é muito bonito Tem uns aqui também Que são de madeira Eles são feitos de De cipó Nossa que legal De cipó gente Que diferente E esse é quanto? 15 reais 15 reais também Gente Tô chocada Achei que ia ser mais caro Porque é de cipó Nossa muito diferente As penas são tão macias Ai adorei Bolsinha peruana Essa aqui gente É mochilinha É mochilinha tipo saquinho Ai gostei As estampas bem étnicas Tem aqui o zíper E tá 10 reais Muito baratinha E tem várias opções de cores Ó O artesanato peruano é maravilhoso Porque eles tem muitas cores Né Um dia ainda vou para o Peru O dia que eu for Vou mostrar pra vocês Como que é por lá Ó Tem bastante opção Cabacinha Outra coisa que me levou Pra minha infância Gente Minha mãe usava Se é que não usa ainda Uma dessa aqui Pra fazer a medida de arroz Lá de casa Porque lá em Minas Os parentes dela Tinha as cabacinhas E cortava pra nós 1,50 cabacinhas Isso aqui me levou De volta pra minha infância Tem também Umas flautinhas Típicas aqui deles Que está 6 reais Aí 7 reais Por varejo Tá E aqui Tem os colares Assim ó Com pedras 10 reais O colar tá barato Olha isso aqui Com pingente Tem de outras cores Também Esse aqui Ele é de corinho Tipo macramê E aí O pingente coloridinho Aí tem também Assim Olha O par de brinquinhos Por 5 reais 10 10 mini brinquinhos Não tava nem acreditando Achei que eu tava vendo errado São Tem brinquinhos de time E tal Que é bem pequenininho São só os pontinhos de luz Mas é desenhadinho 10 pares por 5 reais Tem esse aqui Que eu não sei o que é Gente Não faço ideia do que seja Tá 2,50 É alguma coisa de casca De madeira Mas não Aí esse aqui Que é pra fazer brinco Né Ó 2 reais o par Aí você monta aqui Pra você fazer o seu próprio Artesanato Ela tem de várias estampas Tem a presilinha assim Olha Que ela tá 3 reais E tem mais pulseiras de time Aqui desse outro lado Tá E tem esse aqui Que tá 24 a 12 Que ela é de macramei e corino Tem uma colher de pau grande Aqui também Essa é pesada hein Colher de pau grandona 10 reais Porque aqui a gente mostra é tudo Entendeu Você já sai daqui Fazendo tudo o que você quiser E esse aqui O que que é gente É um patuá da amizade Que fofinho A dúzia 6 reais o patuá da amizade Aí vem ó O patuá do amor Vem com a mensagem atrás Patuá chama dinheiro Ixi Maria Vou levar uma bolsa Já com um monte De todos esses Um de cada Ó Contra mal olhado E tá 6 reais a dúzia Isso aqui também você vai vender bem Porque o povo desse Brasil É supersticioso Acredita nas coisas né O povo aqui é um povo De fé Tem também esses mini sapinhos aqui ó Tem o sapinho da felicidade Muito fofinho Eles são coloridinhos É uma tradição do Japão Esse aqui também é bem bonitinho E esse aqui ele está a dúzia A 8 reais Aí tem outros também tá Tem a tartaruguinha também Deixa eu ver mais aqui Ó Tem esse bichinho É tudo que se refere a essas simbologias Ó a tartaruguinha Que bonitinho Aí sai 8 reais a dúzia E tem escapulário também tá O escapulário ele sai 10 reais a dúzia Aí no pacotinho assim vai Aí no pacotinho assim vai A imagem A oração E o escapulário Referente ao santo A santa que você escolher Meu Deus do céu Tô derrubando tudo Ó Nossa Senhora Conceição Nossa Senhora Aparecida Tem de São Francisco Agora tem que arrumar tudo Tem também ó De São Pedro Tem vários aqui A dúzia sai 10 reais tá Agora eu vou arrumar aqui E aqui não é artesanato peruano Mas eu vou mostrar Porque tem uns brincos na promoção aqui Menina de 1 real Então se você vier aqui Ou for pedir alguma coisa com eles Aproveita e já pede É uma queiminha de estoque aí ó Promoção 1 real Pra acabar mesmo Pra acabar Tem também ó Tá vendo Tem um monte de modelo aqui ó Tem até pulseira com Par de brinco Aproveita gente Aproveita que não é todo dia não Ó esse aqui Cheio de brinquinho Ai brinco magnético Nunca tinha ouvido falar na vida Pois tem aqui 1 real Uma argola Uma argola 1 real Outro modelo aqui É até aquele que mais chique Ó Tem um monte aqui gente Vem aqui e fuça Enfica a mãozinha aqui E procura Porque vai ter vários aqui A argola maior É A argola maior lisa Coracione Não é artesanato peruano Mas a gente gosta né gente De um precinho Tem um monte aqui Ai você vem aqui com paciência Procura Você vai encontrar ó Douradinho penduradinho E antes vocês me perguntem Não Eles não estão enterrujados Tá ó Estão em bom estado Ai você troca aí Pela sua cartela Da sua loja E vende aí Pra sua cliente É alumínio Não enterruja Ah alumínio A gente não vai enterrujar Melhor ainda ó Hum Baratinho de qualidade hein Aproveita aí a promoção Tem até uma presilinha aqui junto Aproveita aí que tem bastante aqui Quanto mais você mexe mais aparece Tem até assim ó Um monte de piercezinho Também 1 real E aí gente Vocês gostaram? Já trouxe aqui o filtro dos sonhos Pra lembrar você de comprar um tá Bem baratinho Às vezes você não quer usar como acessório Mas usa pra proteger o teu sonho Que funciona real Eu protejo o meu assim Um na porta do quarto Um na janela E nunca mais eu tive pesadelo Eu era a rainha De acordar mais cansada Do que eu deitava Gente isso aqui Protegeu realmente o meu sono Aqui eles vendem varejo Todos os preços que eu falei pra vocês São varejo Como é que é o atacado Caixete? Se você comprar acima de 100 reais Você vai ter 5% de desconto Pagando dinheiro ou pix Tá? Então se você tem um pequeno negócio Não pode investir muito Você tem oportunidade aqui Se você for um lojista Que compra muito Quiser uma quantidade muito grande Negocia com eles Que eu acho que rola um desconto Aí pra você Tá bom? Pra sair aquele precinho maravilhoso Mas se você tem um comércio pequeno Quer comprar poucas peças Funciona também Vindo a loja física Não tem mínimo Tá bom? Você compra o quanto você quiser Vai ter o desconto Se comprar acima de 100 reais E pagar no pix ou dinheiro O WhatsApp Ele se for motoboy Não tem mínimo Mas se for correio Mínimo 100 reais Tá bom? A loja fica aqui dentro Da galeria comercial Pertinho da ladeira Porto Geral Terceiro andar Loja 304 É uma loja gigantesca Com vários setores Vocês vão se apaixonar Tem muita variedade Se vem na loja física Eu comprar pelo WhatsApp Fala que vem pelo canal Da Caixetinha Que isso ajuda muito A fortalecer o meu trabalho Me motiva Não te custa nem um centavo E você vai ver um sorriso lindo Na cara da sua blogueirinha Eu vou ficando por aqui Beijo Tchau 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 Tchau